Dois homens... Dois governos... Oh coisinho, não são dois governos, é um. Não, não, não. Desculpa. Mas são dois governos. Sim, realmente parece. Mas diz outra vez, só com um governo. Ok, vá. Dois homens... Um governo... Todos para o chão! Tenham calma, velhinhos, que isto vai correr bem. Olha lá, e se limpássemos o CBA estes todos? Sempre eram menos pensões para pagar. Mas de que lado é que tu estás pá? Tenham calma, eu sou teu parceiro. É por isso que eu gosto de trabalhar sozinho. Eles têm uma missão. Acabar com o crime. Com os velhos. E não é eles, é ele. Outra vez. Ok, ele tem uma missão. Acabar com os velhos. Olha lá, porque é que tu precisas desse dinheiro todo? É para comprar remédios. Eu tenho um bom remédio para ti. Mas tu... tu estás maluco pá? Vai lá para fora que eu trato disto. Estás de cabeça quente? Não se preocupe, velha carcaça. Eu não vou deixar que vos façam mal. Ação. Drama. Pouco suspense. Porque toda a gente já sabe como é que isto vai acabar. Polícia bom. Polícia mau. O filme que até podia estrear num cinema perto de si. Não fosse isto só uma paródia aos senhores dos governos. Do governo! É só um!